Solta aí Bruno Quando ganas O outro rega O crescimento Você encarrega Pra fazer Você crescer Natural A você O bicho não Me achou Jorar com Deus É precioso Ele só usa E permanece E lança uma cor O que não serve O bicho deixou Mesmo nessa hora Eu vou Uma linda história A glória de Deus O que existe a sua miragem Sua vida faz Uma imagem Enquanto o coço Permanece no Senhor Afludo sendo Verdadeiro adorador Sua vida A verdadeira É Jesus Vivo e ligado Que no Pai Ela tratou O que não quer Não vai me ativar Te Por isso que você já Fala na verdade Eu já dou 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 E eu vou por uma minha história Eu acho que eu vou resistir a viragem Se a minha vida vai atender uma imagem E quando você permanece no Senhor Ao outro dia o pé vai ter a glória a dor Se o marido não quer saber pra fé, Jesus Viva em casa, viva em casa, viva em casa E eu vou cumprir a minha realidade Por isso que eu cheguei a maldade Deixar o rei, a vida vai crescer O seu encontro não vai te perder Agora me senti pra você não desistir Mas que a corredição que temos todos aqui Aguenta a vida, vai adorando Jesus, agora você brinca E o sonho de desaiar E o seu encontro não vai permanecer No passo em meu tempo de amamorrecer Se Deus fez assim, é pra não te perder O sonho de desaiar e arrecer O seu encontro não vai permanecer É melhor chorar, nós vamos usar a dor E o seu encontro não vai permanecer E o seu encontro não vai permanecer E o seu encontro não vai permanecer No passo em meu tempo de amamorrecer E o seu encontro não vai permanecer E o seu encontro não vai permanecer É melhor chorar, nós vamos usar a dor E alcançar a vida eternamente a fim E o seu encontro não vai permanecer E o seu encontro não vai permanecer E o seu encontro não vai permanecer